E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, que nós vamos lá no saguão, vamos tá abrindo novamente aqueles caixotes lá tá galera Conseguimos juntar os tickets em vermelho, verde e amarelo e nós vamos invadir com tudo lá e vamos ver se vem coisa boa pra gente aqui Aumentar o nosso arsenal tá galera, e aqui galera, olha isso, tá faltando somente isso aqui e isso daqui Isso aqui e isso daqui, esse daqui é o mais complicado de todos tá galera, eu tenho que invadir 5 locais lá na pedreira e na coisa pra você conseguir aquele objetivo ali Então, vamos pegar nossa motoca aqui né galera, que a gente vai pegar e vai direto lá pro bunker Depois, eu vou em busca desses 5 caixotes perigosos aí tá Pra gente conseguir uma parada maneira, beleza? Então vamos lá, não quero pegar esse vendedor Não tá longe galera, tá longe Vamos aqui no, vamos botar um correio aqui, vamos direto no bunker tá, deixa eu ver qual é a senha do bunker aqui galera 08642, grava aí com o tuba tá galera 08642, vamos ver hein, vamos ver galera se tem coisa boa pra gente aqui nesse caixote tá 08, cadê? 08642 Hihihi, moleque Vamos lá Sem nem se eu deixei as coisas aqui na moto A moto tá limpinha, tá limpinha, beleza Vamos direto lá pro saguão lá galera Novinho em folha, vamos abrir aqui o terminal aqui 08642 Show galera, show Aperta aí, vambora Brota o like galera, brota o like aí Que o vídeo de hoje promete hein galera Será que vai vir tanque de combustível de novo cara? Aqui ficou mais fácil né galera, de vir o tanque Já que tem que você precisa daquela habilidade lá Aí ficou mais fácil, beleza? Vamos lá galera, vamos lá Vamos que vamos aqui hein, vamos sapecar ele ali Show Já arrancamos o cucurucu Hihihi Beleza, o barão tá doido aqui Caramba, porra me amarro quando arranca o cucurucu aí ó galera ó 99% aí, show Falta pouco aí pra gente ganhar mais umas Opa Pega ali ó Ih olha lá, nem viu a gente hein galera Nem viu a gente Essa foi top hein Hahahaha Olha como é que ele ficou galera Aí merece até um print essa parada aí cara Merece até um print Vamos lá, vamos abrir o caixote aqui galera Vamos abrir, vamos pegar logo aqui que a gente vai Vamos terminar logo esse candango aqui Que a gente abre aquele caixote ali Já era, voou cucurucu né galera Voou cucurucu E vamos lá, vamos lá que a gente vai direto pra pedreira lá Ou floresta nível 3 Pega aí, cupom amarelo, beleza? Lixerota aí, tuba Tomara que venham as armas legais aqui pra gente tá galera Tomara que venham as armas legais aqui pra gente aqui, beleza? Vamos lá que até chegar a gente não vai perdendo tempo né galera Não vai perdendo tempo, beleza? Isso aí ó, show Tá, ele é lá caído de cara no... Ficou de castigo, ficou de castigo Vamos ver aqui galera ó É Beleza, vamos jogar pra cá, jogar pra cá Vou jogar tudo pra cá tá galera Copom Sobrou 11 desse aqui né Olha isso galera, que top ó Viu M16, tá maneiro, tem maneiro, tá maneiro, não tá ruim não Tá ruim não, vamos ver esse outro caixote aqui ó Aí veio Guidom galera, veio Guidom, show Tô querendo pra minha moto nova né Olha esse M16 E uma espingarda, show de bola galera, show de bola Beleza, vamos ver aqui agora galera Agora aqui ó Esse aqui eu vou até pegar uma... Pega aí, abre aí ó Uh moleque, veio bonito hein galera Veio nada de moto aqui não Veio um C4 aqui Tá maneiro Vamos pegar aqui essa... Essa arminha aqui, vamos equipar ela aqui ó Eu vou dar um stack aqui ó Olha lá Ah moleque Ficou top essa cena aí hein galera Ficou top Mas vamos voltar aqui com a nossa paradinha aqui Beleza E vamos lá galera, vamos lá Vamos invadir uma pedreira nível 3 aí Uma floresta nível 3 Vamos com tudo Que eu quero cumprir aquela missão ali pra gente conseguir uma paradinha tá galera A gente conseguiu uma paradinha aí É ver o guidom da moto Fiquei muito feliz não tá Beleza, beleza Pô tinha que ver um multiplayer aí Se vier um multiplayer a gente puder trocar aí Vai ser top hein Vamos ver aqui se a gente consegue Insert em... Ah não, deu muito Deu muito aqui tá galera Vou botar na moto aqui Beleza Vamos lá Botão dirigir aqui Vamos embora galera Vamos embora pra pedreira nível 3 A gente precisa ir pra lá Não tem jeito Vamos ter que gastar O vendedor aqui pertinho Mas vamos direto na pedreira aqui 62 aqui Eu vou meter um dirigir aqui galera Vou... Meter propaganda não Vou meter propaganda não Porque é complicado É galera Tô com a série aí no canal Raft Se você curte o canal do Tubarão Dá um apoio nessa série aí tá galera E eu tô pensando em trazer ela também No canal 2 Entendeu Tô pensando em botar lá no canal 2 Pra ver Porque o canal 2 não é bugado Isso aqui é bugado cara O canal 2 notifica Esse aqui não notifica Então peço pra você Se inscrever no canal 2 lá galera Porque Os vídeos que você não receber aqui nesse canal Você vai receber lá Beleza Ó Não pode fazer esse remolo que eu dei aqui não Tá galera Pensei que o bigone já tava vindo cara Vamos belar a beiradinha aqui ó Deixar pra comer aqui Enquanto tu chega aqui É complicado tá galera Por causa de verdinho Beleza Então vamos lá Vamos ficar esperto aí Vamos ficar esperto aí Vamos ver como é que tá aqui a nossa 4 galera 4 Ainda tô com 10% Eu gastei muita coisa aqui ó Quer ver Não vai ver de vindo ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 galera 6 Eu já tinha feito 10 Entendeu Eu gastei 6 experiências ali de bobeira Show Vambora Entendeu Aí eu consegui Com certeza eu consegui o bolso cara Com certeza Com certeza eu consegui o bolso Toma Cai aí otário Pega esse aqui O racha com o cão Vamos pegar esse item dele aí Beleza Que a gente qualquer coisa Utiliza ali a parada ali Vamos que vamos Tuba Vamos que vamos Que Já matamos um gordão Já matamos um Um cuspidor do mal Vai 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 Arranca ele Show Outro cuspidor Caiu 3 Não 2 2 2 Com o gordão 3 Isso aí galera Isso aí Vamos lá E tá os grilos cantando aí Toma Afunda ele Afundamos a cabeça Lá no mar Que isso aí O gordão viu Mané O gordão viu a gente Pega ele aí Show Damos 2 Voa longe Voa longe O cachorrinho E o gordão Não droppou nada não Hein Tô indo bem agora Hein galera Tô indo bem Entendeu A noite eu tô achando Mais de boa Tá Tô achando mais de boa A noite Vamos lá Vamos lá Mildinho Sapatinho Não tô com pressa Tá galera Não tô com pressa Fazer aquele esqueminha Rodiar aqui Tá Ó Toma 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 Afunda ele Afunda ele De novo Afunda O rachacuco é mal demais Esse rachacuco aqui Cara É muito agressivo Mané Muito agressivo O mesmo Vamos lá Vamos lá Pensei que o Que o chão Tava tremendo Galera O chão Tava tremendo Show Vai ficar ali Eu vou pegar não Tô ouvindo o barulho Aí De um De um palhaço Aí Ali galera Ali ó Porrada comendo Com o zumbi Toma 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 Ih ele encheu a vida Galera Ele encheu a vida Viu Toma 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 Malandro Deu cambalhota Cara Deu cambalhota Vou pegar ele agora não Depois eu pego ele Aí ele matou um montão Aqui ó Galera Ele fez uma trituragem Aqui bonita Beleza Agora vamos fazer o seguinte Aqui ó Vamos fazer aquele esquema Que a gente faz Vamos chegar lá embaixo Por isso que a roupa dele Tava fodida né Galera Por isso que a roupa dele Tava fodida Vamos lá Ah esse gordão aqui É de boa Só tira quatro Nossa Toma Não tá dropando nada Esses gordos Safado Da porra Vamos lá Vamos lá Quero matar Quero matar Esse zumbi Aqui galera Pra Abrir os caixotes Aqui Beleza Show Pegamos ele ali ó Ah Cospe Cospe Não tomei uma Toma Aí Partiu no meio Abrir esse caixote Aqui Vai 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 Ah 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 moleque Que isso Tá vindo todo mundo já ver Opa Que isso Nossa arma quebrou Toma 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 Capaz O Hulk Esse daqui Não tira a vida Deles né Ah Tirou 13 nós Toma Vamos abrir aqui Galera Agora tá saindo Controle aqui Eu queria trazer Pra vocês Abrindo o caixote Lá Valeu Conseguimos De boa Valeu Espero que tenham gostado Do vídeo Aí tá Vamos abrir Esse último aqui Vou encerrar junto Com vocês Rapaz Vem os dois Junto aqui Não Vamos matar eles Primeiro Vamos matar eles Primeiro Aqui ó Toma 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 Caraca Ih moleque Que isso Hein Boa Cabecinha Boa Pega aí Vamos abrir Esse caixote Que eu vou encerrar O vídeo Tá galera Eu espero Que vocês tenham gostado Aí Tomo junto Abração Fui